Olá, sejam bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Quanto Mais Vida Melhor. Mas antes de continuar, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. No capítulo de hoje de Quanto Mais Vida Melhor, depois de ter conversado com Rose e ter pedido para que sua ex-esposa mantivesse o segredo sobre a verdadeira paternidade de Tigrão, Guilherme começa a perceber que o momento do esquentista descobrir tudo está cada vez mais perto. Notando que o rapaz está ficando cada vez mais próximo de Neném, Guilherme acaba ficando muito enciumado ao encontrar os dois juntos se divertindo, como se já soubessem que são pai e filho. Ao ver o filho jogando bola com o Neném, Guilherme vai ficar com muito medo de acabar sendo rejeitado pelo rapaz quando ele descobrir toda a verdade. O clima de tensão que estará passando na cabeça do cirurgião só vai ser quebrado quando o Tigrão, bastante animado, chamá-lo para brincar ao lado dele de Neném. Muito empolgado, o rapaz vai dizer Vem pai, vamos jogar um pouco comigo e com o Neném. O cara é craque e foi o camisa 10 da seleção. Decidido a aproveitar cada momento do que pode restar de sua vida com o filho, Guilherme logo vai aceitar a participar do jogo e vai se divertir com o Tigrão e Neném, fingindo que não há nada passando dentro de sua cabeça. Na casa do jogador, quem também estará sedento por acabar com uma grande mentira será Osvaldo. Cansado de todas as armações de Edson e fingimentos do pilantra para ficar morando na casa de Neném, o agente de Neném vai elaborar um plano para botar de vez o pai do jogador de futebol para correr. Percebendo que Osvaldo anda muito irritado, Jandir e Bettina logo vão questionar ao noivo de Neném o que está se passando. E explicando a sua situação para as duas moças, ele vai dizer Revoltadas por também não gostarem nem um pouco do pai de Neném e acharem que ele não passa de um completo vagabundo, as duas mulheres de Neném vão ficar do lado de Osvaldo e vão prometer ajudar o noivo de Neda a se livrar de uma vez por todas do encosto que atrapalha a vida de todos. Ainda descansando na mansão dos Monteiro Bragança, por conta de seus enjôos devido à gravidez, Flávia estará recebendo a visita de Paula com bastante frequência. Tentando ficar ainda mais próxima da dançarina, desde que descobriu que ela é sua filha, a empresária vai acabar flagrando a garota sendo destratada por Celina. Furiosa com as agressões gratuitas da Megera e decidida a cumprir com seu papel de mãe, Paula vai defender Flávia das implicâncias da mãe de Guilherme e vai dizer A senhora trate de respeitar a Flávia, pois agora ela é esposa do seu filho e, portanto, quem manda nessa casa agora é ela. Vê se deixa de ser mal amada e comece a aceitar que você não manda na vida do Guilherme. Sem baixar a cabeça, Celina vai responder Isso tudo é por pouco tempo, vocês vão ver. O Guilherme não sabe o que tá fazendo e eu já já vou acabar com esse golpe que essa dançarina de polidense deu no meu filho. Sem saber que a Megera está tramando, Flávia e Paula vão ignorar completamente as ameaças de Celina. Agora participe com a gente e diga nos comentários o que você tá achando dessa fase final da novela das sete. Que nota você dá pra personagem de Paula em Quanto Mais Vida Melhor? Será que a empresária deveria revelar logo que é mãe de Flávia ou ela deveria esperar o melhor momento pra fazer isso? Aproveite pra dizer também o seu nome e a cidade de onde você tá assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Logo após ter caído na lábia de Celina e ter aceitado a sugestão da esposa de que o melhor a se fazer seria interditar Guilherme, Daniel vai aparecer em casa trazendo o documento que autoriza o casal a tomar o controle sobre o próprio filho. Mostrando o papel pra esposa, ele vai dizer Pronto, Celina tá aqui. Esse é o documento que autoriza a gente a tomar o controle da vida do Guilherme. Agora o nosso filho não pode tomar nenhuma decisão sem a nossa autorização. Muito feliz que seu plano finalmente tenha dado certo, Celina vai ficar completamente eufórica por ter conseguido o que queria. Percebendo que o seu marido aparenta não estar feliz com a situação, a Megera vai dizer Daniel, nós estamos fazendo a coisa certa. Com a interdição do Guilherme, ele não vai poder fazer nenhuma besteira. Nós estamos, na verdade, protegendo o nosso filho dele mesmo. Com um sentimento enorme de culpa, Daniel vai custar acreditar que o que ele e Celina fizeram é o melhor pra proteger a integridade de Guilherme. Sem saber se vai conseguir encontrar com Rose antes de chegar o prazo determinado pela morte pra que um dos quatro passe pro outro plano, Neném vai seguir sofrendo por não ter a sua amada perto dele. Já a ex-modelo seguirá em Paris também pensando no jogador de futebol e questionando a si mesma se tomou a decisão correta de aceitar a proposta de emprego na Europa e ter ficado ainda mais distante do amor de sua vida. Com muita saudade um do outro, os dois vão seguir se falando através de mensagens pelo celular, na esperança que logo se encontrem e possam ficar juntos novamente. Depois de ter se inspirado em uma ideia de Ingrid pra criar uma nova campanha de maquiagem pra Terraria, Paula vai surpreender a filha com a decisão que tomou. Após ter prometido pra garota que ela seria a nova estrela do futuro lançamento de sua marca, a empresária vai descobrir comprometido e vai revelar pra namorada de Murilo que eles farão a próxima campanha da Terraria na verdade com Flávia e não com ela. Mais uma vez, a garota vai ficar completamente decepcionada com sua mãe e vai morrer de ciúmes da relação que Paula está tendo com a dançarina. Longe dali, fazendo uma visita à padaria de seu pai na Tijuca, a irmã de Ingrid vai acabar descobrindo que Paula fez uma visita ao local de trabalho do seu pai recentemente. Achando a situação bastante curiosa, Flávia vai ficar muito intrigada e desconfiada com a ida da empresária no local e fica decidida a investigar o que Paula Terraria pode estar tentando esconder dela. Muito feliz por estar cada vez mais próximo de Tina, Rony logo vai tomar um banho de água fria e vai ver a sua alegria ir por água abaixo por conta dos ciúmes de Cora. Inconformada com a aproximação da garota e tendo praticamente certeza de que seu marido está sendo feito de bobo, a esposa do marginal vai decidir fazer de tudo para que ele abra o olho e perceba que ninguém de sua família gosta dele. Sem querer acreditar no que Cora diz, Rony vai brigar com ela e vai defender Tina com unhas e dentes, causando um clima bastante tenso entre o casal. Correndo contra o tempo para não perder a sua empresa para Paula e já sabendo quais serão os próximos passos de sua rival, Carmen vai se antecipar e vai lançar uma campanha muito semelhante à da dona da Terraria. Sabendo que a dona da Wollinger jogou sujo e implantou até uma escuta em sua sala para descobrir o que ela faria, Paula vai ficar completamente furiosa e vai prometer criar um plano de vingança contra a Cascacu para tirar ela de vez do seu caminho. No final do capítulo, chegando em sua clínica para trabalhar, Guilherme logo vai perceber que não manda mais no local e vai descobrir que foi interditado por Celine e por Daniel, que agora possuem todo o controle sobre o tudo que era dele. Muito surpreso com a notícia, o cirurgião vai ficar completamente furioso com seus pais. Esse foi o resumo de hoje da novela Quanto Mais Vida, Melhor. E para não perder os próximos capítulos, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. E para não perder os próximos capítulos, e para não perder os próximos capítulos, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E para não perder os próximos capítulos, E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto